Olá, meus amores e meus amorinhas, tudo bom com vocês, meus amores? Espero um monte de sim. Começando mais um vídeo no canal, meus amores, não esquece o like, se inscreve aqui embaixo no canal e bora pra mais um vídeo. Bom, meus amores, como vocês leram aí no título, hoje eu vou gravar pra... Bom, meus amores, como vocês leram aí no título, hoje eu vou gravar pra vocês um vídeo de comprinhas, umas comprinhas que eu fiz. Pra quem vai me perguntar, que eu sei, eu comprei numa loja que se chama Kali 15, que todas as peças foram 15 reais, mas elas fizeram uma promoção, então cada peça saiu por 3,50, tá? Então eu vou mostrar pra vocês, vocês sabem que sempre que eu vejo de comprinhas eu mostro a peça, depois eu mostro a peça também no corpo, pra vocês terem uma noção de como que fica. Outra coisa, é a segunda vez que eu compro nessa loja e assim, gente, é bem baratinho mesmo, porém a qualidade dos produtos não é boa, tipo, eu já digo sinceramente pra vocês. Da outra vez que eu fiz uma compra grande, que se não me engano, você tem que comprar no mínimo 10 peças, né? E aí teve roupa que eu usei uma vez, já rasgou, mas na verdade a maioria das roupas que eu usei já rasgou, então assim, é barato, mas não tem qualidade, já vou logo sendo assim, serona pra vocês. Mas como é baratinho, eu compro. Enfim, não me perguntei por quê, porque eu gosto, são roupas do meu estilo que eu gosto de usar, então eu gosto bastante, tá bom? É, se não me engano, tem 10 peças, é, então vamos lá. E também outra coisa, por ser uma loja assim, meio que atacada e meio que tem muita demanda, é aquela coisa, você compra o produto na loja e assim, você não pode escolher a cor, às vezes você escolhe a cor, às vezes eles enviam outra cor, também tem muito caso de mandar roupa errada, inclusive mandaram roupa errada pra mim, então é meio que uma baguncinha, sabe? Não é uma coisa muito... Você escolhe a cor certinho, não. Às vezes você fala, ah, eu quero a cor verde, mas se não tiver a cor verde, eles mandam a cor que eles têm lá na loja deles, então não é uma coisa muito certa. Tipo, essa roupa aqui, ela veio errada, que eu não pedi essa roupa. Mas tudo bom. E também, a maioria das roupas é tamanho único, gente, só que eu percebi que é muito pequeno, muito pequeno mesmo, tipo essa blusinha aqui, vocês acham que vai caber em mim? É uma blusinha que ela é meio transpassada aqui, como eu falei pra vocês, veio errado, eu não pedi essa roupa. Então, veio esta blusinha aqui, que eu acho que nem vai caber, mas enfim, vou colocar aí pra vocês verem como que vai ficar no corpo. Bom, meus amores, próxima peça, vocês sabem que eu amo usar top cropped, assim, eu amo usar com calça de cintura alta, saia de cintura alta, então eu tenho bastante top. E eu comprei esse topinho preto aqui, ó, nunca sei dizer se é top cropped, é top cropped, né, gente? Ó, esse topinho preto aqui, bem basicão, ele já tem um bojo já, ó. Enfim, esse top aqui, eu também não sei se ele vai caber. Eu não tenho um senho muito grande, mas aqui, meu corpo aqui é largo, então na maioria das vezes entala. Mas vou colocar aí pra vocês verem como que ele fica no corpo também, ó. Muito fofinho, né? Próxima peça foi um biquíni que eu comprei, também foi R$3,50, né? E é aquele asa delta, eu já tenho um vermelho, aí eu comprei um preto. Essa daqui é a parte de cima, e essa daqui é a parte de baixo, ó. Eu não sei se eu vou colocar biquíni, não tem vergonha, tá, meninas? Mas vamos ver, se eu colocava aí, tá aí. Então esse é o biquíni pretinho, amei porque eu queria muito biquíni preto, que eu não tinha nenhum biquíni preto até então. Próxima peça também é um top. Gente, eu amo roupa nesse estilo, me julguem, tá? Acho que eu gosto de usar com cintura, com tudo cintura alta, acho que fica incrível. Então ele é tipo um topzinho, meio que rendado, ó, tá vendo? Meio rendadinho, já tem bojo atrás dele assim, ó. Ele estica bastante, então acho que eu não vou ter problema de entrar. Pelo menos. E ele é assim, ó. Gostei bastante. Eu comprei uma blusinha, que ela é transparente, que fala que é tule, né? Que aí você usa com o crapped, com o topzinho por baixo. Eu vou colocar também pra vocês verem como que fica no corpo. Ó, mas ele é bem também, ó. Estica bastante. Essas roupas aqui rasga fácil, que é uma beleza, né? Porque ele é tecido bem frágilzinho, tá vendo? Mas tem essa blusinha. Próximo item, gente, é um vestido, porque eu não sei porque eu comprei esse vestido, eu devo ter mandado errado, porque eu não costumo usar vestido assim, na verdade eu não gosto de usar vestido que é muito colado, porque mostra todas as banhas da gente, né? Mas tem esse vestido aqui também, que é aquele canelado que fala, né? Que ele é bem juntinho do corpo, também vou mostrar pra vocês. Ó, nessa cor rosa. Eu também achei que ele é muito curto, mas qualquer coisa a gente faz um DIY, né? Corta, vira uma blusa, sei lá. Pra tudo ter o jeito nessa vida, né? Vamos lá. Próxima peça, gente, Essa roupa aqui, essa blusa aqui foi a minha roupa favorita. Eu amei. Olha que blusa linda. Essa daqui foi a que eu achei, assim, que tem mais qualidade, é a mais bonita, assim. Ela já tem um bojinho, ó, já tem um bojo que vem, ó. Bojo por dentro. E ela tem esses botões, olha. A coisa que eu achei muito fofa, e eu amei. Muito fofinho. E eu adorei. Bom, gente, tá acabando, prometo. Tem esse topzinho também que eu amei, gente, eu amo. Eu tenho um desse branco, eu queria muito um preto, ainda bem que eles me vieram preto, né? Como eu falei pra vocês, a gente não pode escolher a cor. Então, eles mandam a critério deles e o que eles têm no estoque disponível. E eu comprei o preto que eu amei, ainda bem que veio preto, porque eu já tenho um branco desse, então, né? Pra dar aquela variada básica, um pretinho. Gente, eu amo. Top, assim, me julguem, sério. Eu sei que tem estilos diferentes, mas eu amo um bom. E a última peça, mais ou menos importante, eu tenho já um desse aqui, que vocês provavelmente já devem ter me visto, porém, o que eu tinha lá era vinho. E o que eu tinha também comprei nessa mesma loja. Dessa vez, eles me enfiaram esse aqui, nossa cor de rosa, ó. Muito lindo, né? Me conta aqui o que vocês acharam, gente. Gente, tô aqui na casa da minha irmã, quase ela tá meio bagunçada, então não liguem, tá? Mas olha como ficou a brusinha. Eu amei. Vou oferecer pra vocês, atrás, assim, nada demais. Com os botõezinhos. Me conta aqui o que você achou deste lookito. Bom, gente, o top ficou deste jeito. Eu amei, porém, eu acho que ele ficou muito mostrando as peitiolas, assim, sabe? Então, não sei se eu usarei. Eu sei que eu tenho meio vergonha, né? Mas, gente, fica muito lindo quando uso com uma saia jeans de cintura alta e tal. Até com o casaquinho por cima ele não fica tão vulgar, né? Assim, eu acho que tá muito vulgar. Mas, ó, que lindo. Amei, gente. Vocês têm ideia? Já quero usar, já. Eu percebi também, ó, que, gente, sempre roupa. Olha como meu peito fica pra fora. Fica muito pra fora. Eu odeio isso. Não sei por quê. Ó, fica pra fora. Não sei. Não faço ideia. Atrás ele fica assim. Então, é assim que ficou esse trenzinho aqui. Eu amei. Ah, não, gente. Sério, eu posso dizer que esse aqui foi meu favorito até agora, pensando bem? Olha que lindo que ele ficou. Gente, eu amei! É, esse daqui seria perfeito, cara, olha. Seria não, né? É perfeito. Olha que lindo. Nossa, imagina esse aqui com uma saia jeans, aquela saia jeans que eu comprei, que eu mostrei pra vocês que a gente fez compras no shopping. Perfeito, gente, perfeito. Já tô doida pra usar ele. Assim, atrás, assim. E eu estou apaixonada nesse daqui. Ó, gente, ficou assim esse ganinha, né, que chama. Eu amei! Esse aqui eu amei. Mas eu acho que o bojo dele foi um pouquinho grande. E o ruim é que o bojo é grudado, então às vezes tá jogado tudo pra cá, mas se eu puxar pra cá, aí vem os dois e fica tipo desproporcional, sabe? E aí, amiga, eu tava falando pra eles que as roupas são baratas, porém a qualidade não é muito boa, né? É, também não dá pra querer muito, né, por esse preço. É, você também não vai querer exigir roupa de qualidade por 13 reais, né? Também a cor... Mas também não é muito podre. É, assim, depende muito, que nem body, geralmente rasga muito fácil. Comprei um body da outra e rasga na primeira vez, então depende da peça também. Mas ó, esse é o corpo de ciganinha, lindo. Gente, coloquei o biquíni, não vou mostrar pra debaixo porque a minha brilha está com um pouquinho de pelo, tá? Mas ó, eu amei o biquíni, com certeza, quando eu viajar pra outro lugar que tiver praia, eu vou. Agora, já que eu tô aqui com esse tule, que é justamente pra usar com um negócio desse pro braço, que ele é transparente, eu já vou colocar pra vocês verem aí. Olha que lindo! Me julguem, eu amei. Nossa, eu comprei um desse, amiga, mas eu não fiz. Eu não me rependi. Bonito, né? Uhum. Olha. Não pode dar tão perigete assim, gente, essas coisas que são mais curtas, como falei pra vocês, nossa, uma jean cintura alta, até uma calça cintura alta. Eu amei, tipo, eu tô apaixonada, cadê? Se eu tivesse aqui com a minha saia, eu mostrava pra vocês o look, mas olha que lindo. Eu amei! Eu quero usar já. Gente, eu tinha colocado a calcinha errada, ó, agora dá pra mostrar melhor pra vocês, ó, o bumbum furacão. E na frente ele fica assim. Gente, assim que ficou o topzinho, eu achei que ficou muito lindo. Eu achei que ele ia ser difícil de entrar, mas ele entrou super fácil. Atrás assim. Eu gostei bastante também, vou usar muito. Gente, o vestido é meio transparente, vocês devem estar vendo a orelha do meu seio, mas tudo bem, não tem problema. Assim ficou o vestido, ele marca bem, marcou a banha, a gente dá umas farsadas aqui. Mas ficou desse jeito. O vestido eu provavelmente não vou usar, eu, como eu falei pra vocês, acho que eu comprei ele por engano, ó. E é isso. Gente, assim que ficou, o transpassado, olha. Eu até que gostei, eu achei que ia ficar super estranho, mas eu achei bonitinho pra usar com uma saia jeans. Agora, gente, tudo que eu uso, eu já penso em usar com saia jeans, eu tô viciada em usar saia jeans. Olha que maravilha, Chelsea's, adorei. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, comenta aqui embaixo qual foi sua peça favorita, a minha favorita, como eu falei pra vocês, foi essa daqui, eu amei, mas eu também amei esse crapped aqui, top crapped. Enfim, em segundo lugar, em terceiro lugar foi o branco, a gente não conseguiu decidir, tá? Me desculpem, não sou obrigada a nada, mas em terceiro foi isso daqui. Eu amei todas as peças, né? Me conta aqui embaixo qual foi que você mais gostou, meus amores, não esquece daquele like, se inscreve aqui embaixo no canal, a gente não perca a programação, vocês sabem que tem vídeo todos os dias aqui no canal, às 6 horas da noite, às vezes, eu sempre libero também vídeo pra vocês, meio dia também no canal, então às vezes tem dois vídeos por dia, meio dia, às 6 horas, mas todo dia, às 6 horas, é sagrado, tem vídeo da Mari no YouTube. Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado, não esquece do like, um beijo, amo vocês, meus amores, e até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí